Meu caro Clinton, me perdoe por favor, se eu não lhe faço uma visita Mas tira a vista, é uma prova de terror, mando notícias na internita Aqui na terra tem juiz de futebol, tem Sérgio Moro, Gilmar Mides da Lanhol Um dia é golpe, no outro eu volto no PSOL, mas o que eu quero é lhe dizer que é cada minha careta Muita careta diz que não é golpe não, e a gente vai fazendo ocupação em tanta escola E grita fora Temer, mas também ninguém dá bola, não dá pra dizer yes, we can Meu caro Clinton, um e-mail em enviar, não quero que o Assange publique Eu sei que o Lula a essa altura deve estar, querendo mais que o Temer fique Aqui na terra tem juiz de futebol, tem Sérgio Moro, Gilmar Mides da Lanhol Um dia é golpe, no outro eu volto no PSOL, mas o que eu quero é lhe dizer que é cada minha careta Muita mutreta no Senado pra provar, e a gente vai levando cada PEC pelas costas E o mundo tá ficando bem como o diabo gosta, com Trump no The Will, é sei Meu caro Clinton, ia mandar um WhatsApp, mas com Snowden deu receio E como agora grava até em celular, manda esse post do banheiro Aqui na terra tem juiz de futebol, tem Sérgio Moro, Gilmar Mides da Lanhol Um dia é golpe, no outro eu volto no PSOL, mas o que eu quero é lhe dizer Que é cada minha careta A mãe Joana manda um beijo para os seus, um beijo para a Hilary Um abraço aí pro Bernie, pra Mônica Levinsky, pro Obama e pra Michelle I say to USA, goodbye